O Nafrevo, a gente veste a camisa e o coração vibra de alegria, porque o Nafrevo é coisa nossa. O Nafrevo é um produto 100% do Iraúna, é um produto que foi semeado e que eu tive desde o início da construção da Nafrevo. E assim, assumi a gestão, pandemia, a gente não poder realizar dois anos e eu digo, seja feita a vontade de Deus. Se não for possível que eu, na frente do destino do Iraúna, possa realizar o Nafrevo, mas, graças a Deus, a pandemia foi embora. Olinda do Sertão. É Olinda do Sertão e estamos aqui. Vamos realizar, acredito, um dos maiores carnaval da região e um dos maiores do Iraúna, o Nafrevo. Estamos montando uma estrutura com segurança, uma estrutura digna para receber os foliões das cidades vizinhas, os filhos ausentes, porque eu tenho certeza que a Praça Oswaldo Cascudo, à noite, e a Praça Padre França, durante o dia, vai transformar o Iraúna na Olinda do Sertão. E a gente vai fazer essa festa com harmonia, com tranquilidade, onde que a gente possa realizar aquilo que o povo gosta. Fazer essa alegria que é o Nafrevo. E a minha felicidade maior é de saber que eu tenho a matéria principal, que é o frevo. O Iraúna, quando foi para mim começar a fazer a programação, eu chamei os músicos do Iraúna, foi primeiro a eles que foi cogitada a possibilidade, e vai estar as orquestras tocando todas as noites, orquestra de 50 músicos fazendo arrastão. Valorizando a prata da casa, né? E porque nós temos bons e de qualidade, né? Vai ter várias aqui tocando em Cajazeiro, no Carnaval de Cajazeiro. Com certeza, em outras cidades também, né? E assim, são esse povo, são essa gente, são esse amor, esse conjunto de operação que faz a grandeza do Nafrevo. Que é os músicos, que é o Iraúna, que é o povo do Iraúna, que é todo mundo junto em um só objetivo. Fazer o Iraúna mais bonito e fazer com que o povo se sinta realizado com essa Olinda, que é o Carnaval Nafrevo. Inclusive aqui, recebi aqui o material padronizado, vai ter também disponível no local, prefeita, artigos também do Nafrevo? Como é que vai funcionar? Por exemplo, quem estiver nos acompanhando, o que quiser ir lá padronizado com o boné do Nafrevo? Tem também outra opção no azul também, outra tonalidade. E aí, como encontrar? Eu vou empreender dentro do Nafrevo, vai ter uma barraca, certo? Lá dentro do Nafrevo, vendendo o boné, o boné é 20 reais, vai ter o copo, o copo é 10 reais, e a camisa. Vai ser essa camisa aqui, eu vim com ela. Já fazendo a propaganda? Já fazendo a propaganda. Quem quiser levar de lembrança, vai ter uma pessoa, umas duas pessoas disponíveis lá atendendo. Certo? A gente já vai colocar em, vamos fazer um pit stop, né? Pit stop. Pit stop, né? É. Eu acredito que é quinta-feira, já fazendo, e vamos deixar em alguns pontos lá da cidade, antes do carnaval, mas se tiver, né? Porque eu acredito que vão vender ligeiro esse produto. Na quinta-feira, inclusive, vai ter um ensaio geral, o Nafrevo, né? É. Na quinta às 19 horas. Pronto, vai ser nesse dia que a gente vai colocar o produto já à venda, vai ter umas duas lojas que vai ser divulgada, né, David? Pra ter o produto. E lá dentro do evento, nós vamos ter a barraca do Nafrevo, vamos ter a barraca da Vigilância Sanitária, vamos ter bombeiro, vamos ter toda a estrutura de saúde, toda a estrutura de segurança, sistema de iluminação, sistema de câmera, detector de metal, tudo que precisar de segurança, bombeiros, tudo que precisar de segurança, vai ter. Pra entrar no complexo do Nafrevo, quem tiver comerciano lá dentro, ele vai ter uma identificação. Pra organizar, né? Pra você identificar, a pessoa não ser amarrada, né? Isso durante a festa e logo após a festa, durante o dia, nós vamos ter segurança nas duas praças, 24 horas, pra que a gente possa realizar um carnaval sadio, um carnaval sem prejuízo, sem danos a ninguém. Na quinta, 19 horas, é um ensaio geral. A primeira noite de carnaval é no dia 17, na sexta-feira. Primeiro dia terá a concentração na Praça dos Blocos, com o encontro de paredões, em seguida, percurso nas principais ruas da cidade, até a Praça do Frevo. São duas praças, né? É, a Praça dos Blocos e a Praça do Frevo, com música ao vivo. Atrações, na concentração, inclusive vai ter a orquestra, né? E no show artístico Gilson Mania, na primeira noite. Gilson Mania, Josi Moraes e Breno Andrade. Na segunda noite de carnaval, a partir das 11 horas da manhã, já inicia a concentração. Começa cedo, né, o Iramando, né? 11 horas da manhã, já começa cedo até às 18 horas, na Praça Padre França, com o encontro dos paredões. Das 16 às 18 horas, no sábado, dia 18, vai ter o Kids Folia, que é pra criançada, né? A criançada, sim. A criançada. 18 horas, vai ter, mais uma vez, na Praça dos Músicos, a orquestra. No sábado, na segunda noite, show artístico com Ramon Schneider, Luana Freitas e Vévé Gonzaga. No domingo de carnaval, dia 19, continua o encontro dos blocos, nos paredões, na Praça dos Blocos. Às 20 horas, vai ter Banda Inala, Orquestra Uiraunense de Frevo e o Alas Arraes, no domingo do carnaval. Na quarta noite, que é na segunda, todos os dias, os foliões nas ruas da cidade. Vai ter muito frevo, vai ter paredão, vai ter muita animação. Na segunda-feira, concentração, mais uma vez, na Praça dos Músicos. Se apresenta, no palco principal, a Orquestra Tropicana, Célia Melo e João Neto Pegadão. Vai ser bom, né, prefeita? Vai ser bom, aí, na segunda-feira. A quinta noite de carnaval, que é a terça-feira, que é o feriado, né? Que é naquele dia que o pessoal já tá... E vai todo mundo. Vai terminar o carnaval. Una Frevo, na terça-feira, concentração no Encontro dos Paredões, logo a partir das onze da manhã. Às 18 horas, Orquestra Dedé Capitão. Às 20 horas, a Orquestra Frevuna. É boa, viu, essa Orquestra Frevuna. Inclusive, já se apresentou aqui no Cajazeiras Tênis Clube. Pedrinho Pegação e Raí Porto. São as atrações. Durante esse intervalo das atrações, vai ter também o DJ Sony. Vai estar se apresentando ao longo de toda noite da terça-feira. Portanto, prefeita, reforça aí o convite pra quem tá nos acompanhando na região. No estado do Rio Grande do Norte também. As cidades da região Potiguar. Pra participarem também. Região de Souza, Pombal, enfim. O Iraúna vai ter muito frevo. Vai ser a Olinda do Sertão da Paraíba. Pois é, gente. Eu quero aqui marcar um encontro, né? Com o Iraúna, com toda a região. Que o Iraúna vai estar preparado. Nós vamos estar organizado. Um carnaval sadio. Um carnaval das famílias. Onde você pode vir com o seu bloco. Não tenha dúvida que vocês vão ter uma praça digna. Bem ornamentada. Limpa. Com toda a higiene possível. Pra receber e pra fazer o maior carnaval da história do Iraúna. Una Frevo. Um grande abraço. Vamos estar. Lá na Praça do Povo. E o Bloco Manhinha vai abraçar todo mundo. Bloco Manhinha vai estar na rua? Vai estar na rua. Bloco Manhinha. É o bloco aí que vai... Ô, Manhinha. Tá aberto pra todo mundo, né, prefeito? Tá aberto. Tenho certeza que aí é onde vai receber todo mundo. É a casa de todo mundo. Pois é, porque mãe, coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Criaram esse nome lá. Bloco Manhinha. Ô, Manhinha. Ô, Manhinha. Ai, tá certo. É o bloco... Em homenagem a quem, prefeito? Esse bloco? A todas as mães. A todas as mães. Então tá aí o convite pra você participar do Una Frevo 2023. Dois anos sem evento, né, prefeita? É, o povo tá com muita vontade, né? O pessoal tá... Deve estar com muita saúde. Vai ser lindo. Bota de certeza que a gente vai fazer de tudo. Estrutura, prefeito, pra... Prefeita, pra realização dessa fecha? Temos, temos uma estrutura muito boa. Já tá sendo montada, começando no sábado agora a montar. Tem parceria também com o privado? Parceria com o governo do estado. O governador nos ajudou e várias empresas tá nos ajudando. Vai ser um carnaval que não vai ser muito gasto pra o município, não. Eu... Dentro da realidade. É, Goreto me ensinou a gastar o dinheiro. Leninha, não vai afetar as finanças do município? De forma alguma, não. Se fosse, eu não faria. Com muita responsabilidade. Com certeza. A gente tá fazendo aquilo dentro dos limites do município e que não poderia deixar de existir. Porque eu tenho certeza que vai circular mais de 5 milhões em um Iraú na Una Frevo. Então, é a forma de gerar emprego. É uma forma de ter renda dentro da cidade. Então, assim, se tivesse uma Una Frevo, acho que o povo queria 3 vezes em um ano. Queria também o fora de época, né? Uma Una Frevo fora de época, certamente, né? Porque eu acredito que é confortável a lucratividade de quem vende na Una Frevo. Porque eu já fiz esse papel de fornecer e sei que a negociação é boa. Eu já fiz isso.